Suplementos alimentares, duas palavras do mundo da dieta, que apesar do nosso quadro aqui no programa sempre procurar esclarecer sobre elas, ainda causam desconfiança e desconhecimento de muita gente. Rosemary, quando você ouve a palavra suplemento alimentar, o que que vem, a primeira coisa que vem na tua cabeça? Tem que tomar cuidado. Por quê? Ah, eu não sei se a gente pode acreditar nessas coisas. Vocês já ouviram falar em whey, gente que toma whey, aquele whey isolado para ficar mais forte, proteína isolada, nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi. Já ouviu falar em glutamina, por exemplo? Não, não ouviu falar, não. Já ouviu falar em BCA? Também não. Para trazer mais conhecimento ao seu cliente e mostrar que suplemento alimentar é sinônimo de saúde, a Blindagem Suplementos realizou um evento aqui em Cascavel. Hoje, quando se fala ainda em suplementos, muitos têm aquela percepção de que é só para a pessoa crescer, né? Na verdade, também é para isso. Mas não é só para isso, né? Então, hoje nós estamos falando em saúde, nós estamos trazendo... Hoje tem muito estudo desenvolvido no exterior, justamente que fala... Nesse caso, hoje, nós estamos falando sobre a saúde da microbiota, que é a flora intestinal. Como nós podemos hoje, suplementando e se alimentando, ter uma saúde melhor intestinal? Você ouviu, né? O que o Weber falou. E ainda não entendeu o que o intestino tem a ver com imunidade, emagrecimento e, principalmente, com suplemento alimentar? Está confuso? Então, presta atenção na explicação do grande convidado do dia, o nutricionista Murilo Pereira. A gente chama de inflamação de baixo grau. Isso acontece devido à falta de fragmentos microbianos no intestino. Isso gera uma imunodeficiência. E essa imunodeficiência é em células localizadas no intestino. Acredita-se que indivíduos que comem mais alimentos industrializados, que duram muito tempo, às custas de aditivos e conservantes alimentares, têm falta de bactérias intestinais. Isso diminui a imunidade intestinal e altera a permeabilidade aos componentes nutricionais. E uma maior permeabilidade gera obesidade. Um dos grandes segredos do processo de emagrecimento está no intestino, é isso? Sim, sim. Basicamente, a partir do propósito de gerar mais vida no intestino. Eu costumo dizer que quanto maior a vida de um alimento, menor de quem consome. E se um recado fantástico para todos é que você deva descascar mais e desembalar menos. Eu acredito que o sucesso do equilíbrio intestinal que promove reversão de obesidade, seja a suplementação de probióticos, que são micro-organismos que são potencialmente benéficos e que hoje estão ausentes no intestino da população devido à industrialização indiscriminada de tudo. Até uma própria emulsão de ovo com óleo, hoje é industrializada e dura seis meses. E quando você faz ela em casa, ela dura um dia. Alguma coisa está diferente entre esse produto e o que você faz de comida em casa. Então acredito que repondo com probióticos, você aumenta a imunidade inata, aumenta o equilíbrio de intestino e provavelmente venha reverter esteatose hepática e obesidade. Quem também estava nesse evento da blindagem é a nutricionista Isabel Caldarte, que reforçou os cuidados com a saúde do nosso intestino. A Isabel está chique aqui, gente. Olha, aqui também no evento da blindagem. Dá uma volta aqui, ó, para mostrar. Ela está toda elegante. Ó, obrigada. Assistindo essa palestra e conversando com o Murilo, agora eu entendi quando a gente entra no consultório do nutricionista e ele fala assim para a gente, vamos levantar essa imunidade. Quer dizer que imunidade baixa tem a ver com obesidade, né Isabel? Tem a ver com obesidade, né? Porque você está predisposto a outras doenças, porque a imunidade é tudo, é a sua fortaleza, né? Não adianta a gente ter uma alimentação super saudável se nosso intestino está todo impregnado de coisas que não são legais. Então tem que fazer a limpeza do intestino, né Isabel? A gente começa com a faxina, para depois estar colocando as demais coisas. Por quê? Porque daí você vai ter um resultado bom, né? Então eu sempre falo, né? O Jorge sabe. Vamos fazer a limpeza primeiro, depois passar a cera, que são os demais nutrientes. A empresa Vitafor Nutrientes foi a grande parceira da brindagem suplementos, nesse evento que reuniu diversos profissionais da área da saúde aqui da cidade. Vitafor começou a sua história fazendo produtos e suplementos para a clínica. Então ela tem uma linha de probióticos, ela tem óleo de coco, enfim, ela tem vários produtos que ajudam a pessoa a ter uma vida muito mais saudável. Não é porque eu estou da tua frente, eu consumo os produtos da Vitafor, o Whey Vitafor é excelente e o melhor de tudo, que é, tem qualidade e tem preço bom, né? Porque a gente está numa época de crise e isso conta muito. Então você ter saúde com qualidade num preço muito bom. Eu consumo o Whey de vocês e inclusive a Vitafor mandou, tem uma foto minha aí com o Whey que eles mandaram para mim, um lançamento de vocês de chocolate delicioso, maravilhoso, amo o Whey de vocês. Quem não conhece a marca, convide para conhecer a marca, a qualidade da marca. Olha, quem não conhece ainda a marca Vitafor vai ter a oportunidade de conhecer os produtos na blindagem, né, que é a minha parceira aqui de Cascavel. Então você passe lá, conheça os produtos e pode ter certeza que o que você estiver buscando de resultado com os produtos da Vitafor você vai alcançar. Quer saber mais, onde é que compra? Com certeza na blindagem, né, Damaris? Com certeza, Jorge. Lá na loja, lá na blindagem, nós temos inúmeras opções. E eu inclusive destaco a linha da Vitafor, o Sinfort, que ele é um prebiótico de cinco cepas. Então lá você vai ter um atendimento diferenciado, você vai conseguir encontrar o que você precisa justamente linkado com essa informação que o Murilo acabou de passar para você. Música Música